Israel não pode ter, ao mesmo tempo, um Estado judeu, um Estado democrático e um Estado que controle o conjunto da Palestina histórica. É possível ter apenas duas dessas coisas juntas. É possível ter um Estado judaico e democrático, desde que não controle toda a Palestina histórica, convivendo ao lado de um Estado palestino. É possível ter um Estado judaico em toda a Palestina histórica, desde que ele não seja democrático, porque mais de metade da sua população será constituída por árabes palestinos que não terão direitos políticos. Finalmente, é possível ter um Estado em toda a Palestina histórica que seja democrático, mas ele não será um Estado judaico, porque ele terá que dar direitos políticos aos palestinos, que já são um pouquinho mais de metade da população de toda a Palestina histórica. Então, Israel tem que escolher. Tem que escolher dois desses três objetivos. Um Estado judeu e democrático, um Estado em toda a Palestina que não é democrático, ou um Estado democrático em toda a Palestina que não é judeu.